E agora você vai ver o drama de uma mãe que não consegue levar a filha para a escola porque o local onde a garotinha foi matriculada não está preparado para receber pessoas com deficiência. O material está pronto. Lápis, caderno, para as lições do primeiro ano. Mas desde que as aulas começaram, que Vitória só faz chorar. Por que você fica chorando que sua mãe falou? Por que? Eu quero ir para a escola e ninguém me leva. Porque todo dia eu não vou. Por causa de uma paralisia cerebral, Vitória depende da cadeira de rodas. E a escola na qual foi matriculada pela Secretaria de Educação não é adaptada. A sala que ela vai estudar é no segundo andar e tem duas escadas para subir. E não tem condição dela subir as escadas. Depois da insistência da mãe por uma solução, o diretor chegou a sugerir. Aí ele pegou e falou para mim assim, olha, eu não sei se ela pode frequentar a escola sim. Se a senhora venha com uma pessoa de manhã, traga ela, suba as escadas com ela, deixa ela na sala de aula. Vem depois na hora do intervalo para descer ela e subir de volta. E venha na hora da saída para pegar ela, junto com a pessoa. E não tem condições. O curioso é que bem perto da casa da menina, existe uma escola adaptada, com rampa, salas especiais, de ensino fundamental do município, na qual a irmã dela já estuda. Por isso que eu já queria ela aqui, porque a outra já ajudava ela aqui, já facilitava no intervalo para ajudar ela. Já seria tudo mais fácil para mim, para ela mesmo se habituar na escola. Segundo a assessoria de imprensa da Secretaria Municipal de Educação, a transferência da Vitória poderia ser solicitada pela mãe dela, através do preenchimento de um cadastro, na escola municipal, mais perto da casa dela e que seja adaptada. A Antônia veio aqui para preencher o cadastro, mas não foi isso o que a coordenadora lhe disse, não é isso? Não, não foi isso o que aconteceu. Ela simplesmente me deu um papel, mandando eu ir para a Secretaria da Educação, pedir a solicitação lá, porque disse que é de delegacia para delegacia. E eu é que fico no empurro, empurro. Só depois da denúncia do Jornal da Gazeta, o coordenador de ensino da região metropolitana de São Paulo, tomou conhecimento do caso. Explicou que um engano no sistema automático mandou Vitória para a escola errada. No sistema nosso aqui, não foi apontado que a Maria Vitória tivesse algum problema de necessidade especial. Então, ela foi locada em uma escola não adaptada. A partir do momento que a gente soube que ela necessitaria de uma escola com adaptação, com acessibilidade, nós providenciamos sua transferência e hoje ela está em uma escola, escola maestro Calia, matriculada na primeira série Turma D. Então, isso está, ela está hoje, vamos oferecer transporte e estamos resolvendo essa solução, essa questão pontual. É, mas a nova escola fica a 5 quilômetros de distância. Não é aquela perto de casa. O coordenador da rede estadual diz que não pode fazer nada. Cada secretaria, ela tem a sua especificidade lá e nós não podemos interferir naquilo que está. Precisa ver se existe vaga, tal. Primeiro, acho que ela tem que pedir a transferência. Esse é o caminho normal. A partir daí, a gente vê o que a prefeitura vai decidir, tá? Não tem como a gente interferir nesse momento. Não tem como a gente, não tem como a gente, não tem como a gente. Não tem como a gente, não tem como a gente. Não tem como a gente, nunca tem como a gente. Obrigado.